Eu tenho recebido muita mensagem de pesar sobre a morte da nossa querida Lucinda Riley, mensagens de carinho, de conforto, de afeto, e eu tenho muito o que agradecer a vocês por isso. Eu estou aqui, na verdade, para dar carinho para vocês e acabei recebendo um monte de carinho de vocês. Então, eu só tenho a agradecer por isso. E em meio a essa enxurrada de amor, eu também recebi muitas mensagens perguntando sobre o oitavo livro da série As Sete Irmãs, se a Lucinda deixou esse livro escrito pronto, se ela conseguiu concluir essa história que a gente ama tanto, e se a gente vai ter o prazer de ler as últimas palavras escritas pela Lucinda Riley no oitavo livro dessa história maravilhosa. Vem comigo que eu vou responder essas perguntas. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje, a pedido de vocês, de muitos aí de vocês, eu vou responder essas perguntas. Eu vou falar sobre o oitavo livro dessa série As Sete Irmãs e vou falar tudo o que eu sei. Bom, então façam os trabalhos rapidinho, ó. Se inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo para um amigo que você sabe que adora a Lucinda Riley, curte e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e vamos comigo que eu vou contar tudo o que eu sei dessa série maravilhosa e do oitavo livro. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que eu estava revendo uma entrevista, a última entrevista dela que ela concedeu para o filho dela, e olha só essa parte aqui interessante. Eu quero falar sobre Par Salt. Todo mundo quer falar sobre Par Salt. Eu quero dizer, o que está acontecendo? Algumas pessoas pensam que ele está vivo, algumas pessoas estão convincidas que ele está morto. Nós sabemos que ele está fechado em todas as novelas. Até agora, as pessoas estão tentando descobrir onde ele está caminhando. Nós vamos conseguir algumas respostas sobre Par Salt? Estou dando uma face morta, não é? É muito difícil, porque eu literalmente não quero dizer nada. Não quero dizer nada. Porque eu não quero dizer nada. Eu não quero dizer nada. Você já ouviu, você já ouviu. Eu posso revelar, no momento, que essa novel é o maior cliffhanger. Ever! Yeah, it's quite an explosive ending. And I don't mean that literally. Or does she? Yeah, but yeah, it is certainly. And I think, actually, it's been interesting because obviously nobody has read this book because it's been kept under wraps. Não há nem copias de prova que foram saídas para manter os segredos. Então, as únicas pessoas que já têm leído são você e outros membros da minha família e todos os meus publicadores em todo o mundo. E tudo que eu tive é esses e-mails dizendo, você sabe, tipo, oh, full stop, my, full stop, God, full stop. Eu fiquei tão, mas tão curiosa, eu não sabia se eles estavam falando do final do sétimo livro ou do final do oitavo livro, então eu pedi ao meu marido para ler as últimas páginas do sétimo livro. Obviamente, eu pedi para ele não me falar nada, para não me dar spoiler nenhum, mas para eu ver a reação dele e eu ver se realmente tem essa situação que vai deixar a gente de queixo caído e louco para ler o oitavo livro. Olha só a reação do meu marido. Olha só a reação do meu marido. Uau! Uau! Uau, uau, uau! Acabou? Isso! É um plot twist. Pois então, obviamente que ele não me falou nada, eu não quero saber nada antes de eu chegar nesse momento do livro, né? Eu ainda estou, passei um pouco da metade do livro, estou quase na página 500 e eu vou querer acompanhar mesmo a história e chegar nesse ponto para conhecer o que está acontecendo ali e o que deixou o meu marido com essa reação. Eu estou super curiosa, eu confesso, mas o meu marido, como ele tinha chegado ao final do livro, ele também viu a nota da autora e ele leu a nota da autora e filtrou o que ele podia me falar e o que ele não podia me falar e ele me disse para eu ler o último parágrafo dessa nota e eu vou agora compartilhar com vocês o último parágrafo. Eu fiquei pensativa em relação a isso, confesso que isso me confundiu um pouco, isso me deixou um pouco sem saber se realmente ela escreveu o oitavo livro ou não, mas olha só, na semana passada eu estava passeando pela Amazon para ver os livros da Lucinda, para ver todos os livros que ela já escreveu, porque eu quero ter todos eles e eu quero ler todos eles e aí, gente, eu encontrei o livro Atlas, a história de Passalt em pré-venda na Amazon aqui na Inglaterra. Isso me deu um calor no coração, com tudo isso que a gente está vivendo, toda essa dor da perda da Lucinda Riley, de uma forma tão que a gente não esperava, na verdade para eles não foi tão inesperado assim, porque ela já vinha batalhando aí durante quatro anos contra o câncer, mas os fãs não sabiam, então assim, foi de uma forma tão inesperada e quando eu vi esse livro em pré-venda na Amazon aqui da Inglaterra, nossa, aquilo aqueceu o meu coração. E aí eu pensei, gente, é claro que ela deixou o oitavo livro escrito, esse final já está na cabeça dela há oito anos, então ela já sabe esse final há oito anos. Então o que eu posso dizer para vocês é isso, aqui é, tem o coração de vocês, porque sim, ela deixou esse livro escrito, todas as informações que foram passadas até esse momento e acrescentando aí que o livro já está em pré-venda aqui na Inglaterra, que o livro já tem um número de páginas e que o livro já tem registro, isso tudo nos faz entender que ela já deixou esse livro escrito. A Lucinda deixou esse presente enorme para a gente, ela escreveu junto com o livro A Irmã Desaparecida e dividiu essa história. Até o que o Harry falou, o filho dela, faz todo sentido, né, a história foi quase que interrompida no meio e deixou assim, vai deixar os leitores completamente loucos para ler o oitavo livro. Eu não sei se vocês se lembram do vídeo, né, de anúncio dela, quando ela disse que na verdade seriam oito livros. Eu até falei sobre esse vídeo aqui, vou deixar nos cards para vocês. Ela disse que quando ela estava escrevendo essa história, ela percebeu que aquilo tudo não caberia em um único livro. Então, ela dividiu essa história e o último livro seria uma espécie de A Irmã Desaparecida 2, como se fosse realmente uma continuação do primeiro. O que não acontece nas outras histórias, porque embora tenha aí uma trama central que passa por todos os livros, as histórias são meio independentes. E no caso do sétimo livro e do oitavo livro, não é assim que vai ser a história. Na verdade, é como se fosse uma história dividida em dois volumes. Todas essas informações que eu passei para vocês já seriam suficientes, assim, para a gente entender que sim, Lucinda deixou esse oitavo livro escrito para a gente. Mas tem também, assim, várias mensagens que eu recebi de inscritos, de seguidores, também dizendo que ela sim deixou essa história escrita para os leitores, para os fãs. Da mesma maneira que eu falei para vocês todas essas coisas que ela deixou em entrevistas. E também eu conversei com uma pessoa muito querida, que é muito próxima a ela. E também essa é a mesma percepção. Essa pessoa me disse que sim, o livro está prontinho para a gente. Bom, gente, é isso então. Fiquem tranquilos. Vamos agora, o momento é de aguardar ansiosamente o lançamento da Arqueiro em agosto desse ano, que já está quase chegando aí para vocês, para vocês desfrutarem essa história. Mas antes, obviamente, vai ter resenha desse livro aqui no canal, que já está quase, eu já estou quase terminando para fazer a resenha para vocês. E também vai ter a leitura dos dois primeiros capítulos aqui no canal. Sim, eu vou ler para vocês os dois primeiros capítulos. Na verdade, eu vou traduzir livremente e depois vou fazer um vídeo lendo para vocês esses dois primeiros capítulos. E isso só para vocês aguentarem a ansiedade até o lançamento de vocês aí no Brasil, combinado? Link para compra em pré-venda aqui no box de descrição, caso vocês tenham interesse em comprar esse livro em pré-venda, está aqui embaixo para vocês, tá bom? Vamos juntos aí, me acompanhem por aqui, tem muita coisa programada aqui para vocês. Eu conto com a companhia sempre de vocês. Agradeço muito todo o carinho que vocês têm me dado e a companhia, que é o principal. Um grande beijo, até o próximo vídeo.